...prestigiando aqui o nosso Cidade 190. Olha, gente, uma abordagem da polícia terminou com a captura de um adolescente de 16 anos, hein? Também junto com esse adolescente, um jovem de 20. Policiais faziam uma ronda pelas ruas do bairro Santa Fé, quando desconfiaram da dupla, né? A dupla ali em atitude suspeita, eles estavam com arma de fogo. Quem vai contar os detalhes desse caso pra gente vai ser a nossa querida Amanda Abdala. Põe ela aqui pra mim na tela. Policiais militares do 16º Batalhão estavam fazendo patrulhamento de rotina pelas ruas do bairro Santa Fé, quando se depararam com uma dupla em atitude suspeita. Ao se aproximarem, os dois homens, um adolescente de 16 anos e o outro de 20 anos, começaram a correr. Os policiais iniciaram uma perseguição e perceberam que um deles, o menor, jogou para trás algo em meio ao Matagal. Ao se aproximarem do Matagal, encontraram uma arma de fogo. Mais à frente, outros policiais conseguiram capturar os dois homens, o adolescente e Marcos Vinícius, de 20 anos. E eles vinham amedrontando os moradores ali da região de Santa Fé, Oncuri. Exatamente. Santa Fé, Santa Maria, lá na pontilha da nossa área, já era pela madrugada, quase zero hora, quando nossa viatura vistou eles na comunidade. E eles, na linguagem nossa policial, pinotaram. E um dos policiais conseguiu pegar na corrida, na perseguição, a pé. E no trajeto de volta, a primeira coisa que eles fazem é se desfazer logo do flagrante, ou da droga ou da arma. Jogaram a arma. Poderia até ter a segunda arma. Mas eles, na momento da prisão, só aceitaram uma arma, né? Só confessaram ter uma arma. Que foi a arma que eles jogaram. Exatamente. Um revólver calibre .38, com seis munições. E é muito comum. Infelizmente, menores e maiores nessa vida do crime. Mas a gente está aqui para cumprir a lei. E nós fazemos isso ao pé da risca. O menor foi conduzido a DCA. Infelizmente, os pais foram apresentados. Onde é jogada a responsabilidade para os pais, né? Do envolvimento do filho com o crime. Isso não é nada bom para a gente. A gente não fica feliz com isso. Muito pelo contrário. Eu gosto muito de estudo. Eu gosto muito. Eu acho que o estudo liberta, né? Liberta as pessoas. E as pessoas mudam o mundo. Então, eu fico muito triste quando eu vejo um jovem de 15, 16, 14 anos. E aqui na nossa área tem muitos jovens dessa maneira. Já envolvidos com o crime. E não terão um futuro promessor. Muito pelo contrário. Ou morte ou prisão. E este adolescente não era a primeira vez que ele estava indo para a delegacia da criança e do adolescente. Ele já tinha passagem por tráfico? Exatamente. Ele já tinha passagem por tráfico de drogas e por assalto. Ele só tem 16 anos. Então, ele já foi preso anteriormente por tráfico de drogas e por assalto. Então, a gente presume que a vida de crime dele começou muito cedo. Às vezes, começa com 14, com 13, com 12 anos de idade. E é incidente. A gente espera que a justiça consiga deixar ele guardado algum tempo, né? Na ressocialização. Ver se algum tempo, posterior, ele volte para o convívio sadio da sociedade. E sobre o maior, Marcos Vinícius, de apenas 20 anos. Ele já tinha passagem pela polícia? Como ele agia naquela região? Então... Pronto. Os dois, né? O Marcos também já era assaltante. Artigo 157. Já respondia também por tráfico de drogas. E ele alegou que só tinha uma arma de fogo, que a arma pertencia ao menor. É um álibi que eles têm, né? Que quando sabe que a punição para o menor é bem mais branda. Bem mais branda. Então, quando tem algum flagrante, joga logo para o menor. Mas foi conduzido. Os dois foram autuados na delegacia. E é comum eles tentarem fazer desse artifício pela madrugada. Tentar jogar terror na população. Atirar nas ruas. Dizendo que mandam naquela situação. Mas tiveram... A intenção foi cercada pela PM. E graças a Deus nós logramos isso. Foram presos, tirados de circulação. E para dar um pouco de tranquilidade lá para a região do Santa Maria e Santa Fé. Amanda Abdala para o Cidade 190. É, meu amigo. A coisa está realmente complicada, né? Essa questão da violência toda do nosso Estado é uma questão que a gente não consegue enfrentar simplesmente com eficiência, né? Com firmeza, porque esses atos criminosos, eles se multiplicam o tempo todo. As coisas vão acontecendo e ninguém consegue fazer parar, meu amigo Evaldo. Eu fico extremamente frustrado, né? Com tudo que eu vejo. A criminalidade atua em todas as frentes, de todas as formas que você possa imaginar. São jovens que são executados diariamente e ninguém consegue frear isso, meu amigo Evaldo. Olha, Márcio, infelizmente, né? A gente sabe que a polícia faz aí o seu trabalho, como a gente vez por outra fala aqui. Ah, mas estão enxugando gelo, porque na realidade ela cumpre ali o seu papel, mas infelizmente não depende só dela, da polícia, né? Porque vai para a linha de frente e prende e leva lá para a delegacia, é feita a autuação, tá? O inquérito vai para a justiça, daqui a pouco quando você vai olhar, o caba está solto de novo, ganha liberdade assim numa facilidade imensa. Leis nós temos demais, o problema é na hora de aplicar a lei. Na aplicação da lei é que dificulta e muitas vezes esses elementos são soltos, são levados aí, estão fora, né? Infelizmente, começam novamente aquele círculo de estar agredindo o povo aqui fora, de estar partindo para a violência e infelizmente tem sido assim. Vai fazer o quê? Diante do que nós temos nos deparado com tanta coisa ruim, meu amigo. No mais, é parabenizar as forças de segurança aqui do nosso estado, a polícia em si, porque a Secretaria de Segurança, a gente não vê tanto planejamento nesses combates, mas a polícia está aí fazendo o que é lhe dever fazer, né? Realizar essas prisões, ok? Então está aí o resultado. Olha, vamos aqui com a Ellen Salles, que vai trazer aqui uma... ela tem uma dica hoje para a gente.